Acho que não foi bom o resultado, pelo que nós nos propusemos. Fizemos um primeiro tempo bom, razoavelmente bom, o segundo tempo já não tão bom. Tomamos um gol de uma jogada que é muito forte nossa e que nós geralmente não damos chance ao adversário. Mas foi um jogo equilibrado, onde a equipe do CSA mostrou força, mostrou uma vontade muito grande. E eu acho que um empático de um a um é um resultado ruim, não totalmente, mas para nós é mais frustrante que a equipe do CSA.